Tá, Dulce, você tá muito aí nas músicas, pai. Bruxaria. Da onde surge essa parada? Cusão, papo. Essa palavra, que é meio diferente pro funk, né, mano? Parça, antes de nós estar pro funk, pá, quando nós ia fazer um pião ficar louco, pá, os caras falavam, vê aí, cuzão, vai fazer o quê? Vai fazer uma bruxaria, pá. É, falavam pros caras, né? Ah, os caras, mas por quê? Mano, sempre gostei muito de Harry Potter, tá ligado, cuzão? Caralho. É, parça. Aí falavam pros caras, vai ficar louco, parça. E os caras, tá ligado. Aí, qual que era a fita? Os caras falavam o quê? Que ia ficar louco, os caras falavam que os caras iam ficar bruxo, tá ligado? Bruxo. É, eu falava... Essa é linguagem periférica. Aí eu falava, pá, qual que é o maior bruxo de todos? No Harry Potter. Bruxaria, os caras, vai fazer, tá ligado, é? Pode escrever. Então, a tatuagem, pá, com o chapéu do Harry Potter. Caralho. Caralho, aí, meteu uma mala, hein? Ah, porra. Entendeu, pai? Aí, pá, mano. Foi longe essas ideias, mano. É, parça. Eu brisava, cuzão, sempre brisava. Gostava, então, de maratonar com a família? Nossa, até hoje, parça. Até hoje, cuzão. Pena que parou, né? O quê? Onde eu tô fazendo? Pra mim, assistir uns outros é a mesma coisa que tá assistindo o novo, pai. Eu assisto lá, às vezes, no tabaquinho, tá ligado e... É mal prisa mesmo, né, parça? É da hora, parceiro, da hora, cara. Só isso parte da infância mesmo, hein, né? É, tem mais da rua que fica... Epa, pau, caralho, não. Tem gente que não ganha de dinheiro, cara. Na mercada de hoje em dia, eu nunca ia assistir, cara. E quem gosta do bagulho, gosta e já era, tio. Tá ligado. Se foda, mano. Os caras jogam Free Fire, não falam nada. Entendeu? Tô jogando na cara de ninguém, cara. Tchau, tchau, tchau.